Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcão. E se você ficou boladão com essa questãozinha do Quis, vem comigo, que essa correção, com certeza, é para você. Então, você já sabe como funciona. Caneta e papel na mão, cara, olho na tela. Vamos lá. Correção do Quis, equivalências lógicas, TJ São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos, juntos, juntão, juntos, conseguiremos. Juntos, juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, indo direto ao ponto, está aí a questãozinha de equivalência. Só relembrando aqui uma coisinha, para os marinheiros de primeira viagem. Você que não conhece matemática para passar, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Mas, se você quer ficar por dentro de toda a nossa programação, de como funciona aqui, a correção do Quis, as aulas que toda semana tem aqui no canal. Resumindo, quer ficar por dentro da programação, siga-nos nas nossas redes sociais. Beleza? Você que está aqui pela primeira vez, siga-nos nas nossas redes sociais. Beleza? Então, recadinho dado. Beleza? Vamos à questão. Está aí. Marcos é juiz de direito ou André ganhou o processo? Equivale... Olha a palavrinha mágica. Equivale, logicamente, a dizer que... Então, é uma questãozinha de equivalência lógica. Qual é a equivalência lógica do OU, da disjunção inclusiva? É a condicional. É o C, então. A equivalência do OU é o C, então. Mas como é que a gente faz essa jogada? O que tem que acontecer para o OU se transformar no C, então? Tem uma regrinha, né? É a regrinha do Neymar. Então, você que não conhece, anota aí. Como é que a gente passa do OU para o C, então? Como é que a gente monta essa equivalência? Então, caneta e papel na mão e anota aí o que o tio Marcão vai falar. Primeira coisa, ó. Primeira coisa. Ó o bizu. Você vai trocar o OU pelo C, então. Ó, olha como é fácil. Primeiro passo. Você vai trocar o OU pelo C, então. Segundo passo. Bota o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. Você vai negar a primeira. E depois você vai manter a segunda. Então, já está tudo ali. Lindão, ó. É só seguir a regrinha. Negando a primeira. Pô, Marcos é juiz. Negar é inverter. Pô, Marcos é juiz. Negando vai ficar Marcos. Não é juiz. Mantenha a segunda parte. Então, mantenha o que está ali. André ganhou o processo. Então, fazendo a leitura agora da equivalência, qual seria a frase correta? Vamos lá. C. Marcos. Está aqui, ó. Já está tudo aqui, ó. C. Marcos. Não é juiz de direito? Então, André ganhou o processo. Olhando aqui, família, as opções, qual seria o gabarito correto? Letra A, D, aprovado no meu concurso. Letra A de aprendi, Marcão. Aprendi com o método MPP. Eu aprendi com o método MPP. Beleza? Tudo lindo? Então, família, é isso aí. Agora, vamos para as considerações finais. Está aqui, ó. Vamos lá. Vou te fazer um convite. Hoje, está aqui, ó. O convite, ó. Hoje, às 20 horas. Hoje, às 20 horas, vai rolar uma live. Aqui no canal. Sobre frações. É isso aí. É um assunto da matemática básica. Muito recorrente nos concursos. Muito recorrente. E que o aluno erra muito. E com o método MPP, você vai aprender. E vai, com certeza, a história vai ser outra. E você, na hora da prova, vai detonar. Quando se deparar com um probleminha de frações. Beleza? Então, estou te fazendo um convite. Hoje, já marca aí na sua agenda. Às 20 horas, vai rolar uma live sobre frações. E é isso aí, família. Se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo foi importante para você. Se te ajudou de alguma forma. Se realmente você aprendeu a equivalência lógica. Cara, coloca aí nos comentários. De que forma esse vídeo te ajudou. Cara, que isso é muito importante para a gente. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço.